E aí pessoal, para tudo pra assistir o vídeo novo, eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos dar continuidade à nossa série de gameplay, Vida Sustentável. Mas antes, não esquece de deixar o like logo agora no começo, comenta aí bastante o que você tá achando da série, dicas, sugestões, rumo a 100k. Ah, então você que é novo já se inscreve aí, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. E se inscreve lá no Insta, arroba Playlook. Bom, galera, estamos aqui com o seu... Ai meu Deus do céu, Josué. Por um momento passou todos os nomes de todas as séries de gameplay na minha cabeça, mas eu consegui pegar o Josué ali. Josué, Josué aqui, fazendo o seu cocôzinho matinal. Ele tá super fedido, já toma um banho aí? Ou é a privada que tava fedendo? Ah, é ele que tá fedendo. Toma um banhozinho aí, pelo amor de Deus, homem. Que hoje eu quero fazer você conhecer um pouco melhor a Tóxique. Será que é a Tóxique? É tóxica? Tessa Tóxique, uma criadora autônoma. Combina aí com a vibes dele de criador também. Acho que eles podem se dar bem. Caraca, ataque médio de espinha, mano. Josué tem muitos ataques de espinha. Tô percebendo isso? Ele tem muitos ataques. Jade não, Jade é mais de boa. Já ele, ataque de espinha o tempo inteiro. Deixa eu colocar aqui um cuidado único. Aproveita que tá tomando banho. Bota quem quer aí na cara. Enfim. Eita, que tão batendo na porta já, logo cedo. Oxe, quem é você? Não sei quem é ela não, mas... Vamos convidar pra entrar aí. Tava pensando no Adalbertinho. Eu lembro dela, mas não lembro. Sabe, eu lembro dela aqui em casa. A gente já conversou com ela, mas não lembro do que sobre. Enfim. E você, bela adormecida? Bora acordar? Bora acordar aí, que já são onze e pouco, filha. Bora, ó. Já vem tomar um banho aqui também. Tomar um banho de banheira. Meu Deus, os dois tomando banho ao mesmo tempo. Isso nunca aconteceu na história dessa gameplay. Porque a gente nunca teve água o suficiente pra isso. A Adizinha já vai tomar banho aqui no seu banheiro novo. Usar o banheiro. Se ela tomar banho, vou colocar aqui pra dar essa vendidinha aqui, ó. Fudê, vem dessa fruta grana. Pá, oito mil. Meu Deus do céu. Ó, se o Josué vai atender aqui... Nossa, ela esperou, hein? Esperou é porque ela quer estar aqui realmente, né? Enfim, entra aí, moça. Fique à vontade. A casa é sua. Tem coisa pra comer aqui? Deve ter o cachorro quente de larva. Come aí. Come aí. Pega uma porção, já que você tá com fome. E olha aqui a velinha azul dele. Vamos botar a velinha azul aqui. Meu Deus do céu. A velinha... Eu vou colocar outra vela aqui. Ele vai ter uma mesinha de vela. É, velinhas perfumadas. Ele sentiu o cheiro. Vou deixar a bike dele aqui também. Aqui, coincidentemente, a bike dele também é azul que ele encontrou no lixo, né? Putz, tá com o Move Objects desativado e eu queria girar essa bicicleta. Aqui. Que bonitinho. Mas se a gente deixar no quarto, ele não anda, né? É, então eu vou voltar aqui pro inventário dele. Então, moça. Eu acho que você tá um tanto quanto estranha, assim. Parada na porta, sem fazer absolutamente nada. E o que aconteceu? Eu escutei o barulhinho de alguma coisa quebrando, mas não aconteceu nada. O que que é isso? Ué. Eu vou coletar uma amostra microscópica aqui. Dessa fruta aqui. Client. Você tá perguntando se eu quero ir na casa dele e passar o tempo. Quero não. Quero não, seu Client. Agora, quem não quer, sou eu. Já ouviu? Ah, olha o que quebrou aqui, ó. Isso aqui. Tá, ó. Uma lâmina de amostra foi colocada no inventário da Jade. Eu não faço ideia do que a gente pode fazer com isso. Ah, só tá aqui. Eu achei que a gente podia fazer alguma coisa. Enfim, dona Jade, venha comer. Tem coisa na geladeira também. Tem aqui uma torradinha de com ovo. Pega uma porção. E a dona moça tá aqui conversando com o seu Josué. Josué parece que tá um pouco disputado pelas pessoas. Josué, na verdade, ele é meio disputado pelas pessoas. Eu já tô percebendo isso. Peraí. Por acaso ela roubou o potinho do Adalberto, gente? Você roubou o potinho do Adalberto? Por que que essa parada aqui que nem doida aqui? Ela roubou? Ó, ela tá voltando aqui pra conversar com ele. Ih, eu tô achando... Pera, pera. Deixa eu ver se ele não tá no meu inventário. Não tá no meu inventário. Não tá aqui. Ó, mulher. Mulher. Vou comprar uma nova aqui. E vou ficar de olho nela. Porque não sei. Não sei. Ela pode ser cleptomaníaca. Porque eu coloquei aquele mod pra arrumar. O PAV não tá ativo. Ninguém nunca roubou nada aqui em casa. Ela pode ser cleptomaníaca. Tá, ela tá atordoada. Enfim, vamos conhecer ela pra gente ver os traços dela. Pelo menos tentar. Você pode roubar o que for. Cleptomaníaca. Fim. Entra aí, moça. Fique à vontade. A casa é sua. A casa é sua. Filha da mãe. Vaza da minha casa. Vaza. Pegando flagra, safada. Vai embora daqui. Eu não quero ser amigável, não. Expulsa ela. Tá pisando o quê? Você pode vir aqui na nossa casinha que a gente batalhou. Comeu lixo pra montar ela. Filha da mãe. Ainda pega coisa do Adalbertinho. Ó, você me respeita. Tenta roubar o dinheiro dela. Já que ela te roubou, você vai pegar de volta. Faça alguma coisa aí, ô, 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 seu Josué. Pega de volta. Pega de volta. Bitch better have my money. Me deu aí quarentinha. Me deu não, né? Peguei. Josué está tentando roubar o dinheiro de Alex Mayer. Agora Alex e Josué se desprezam. Eu te desprezo mesmo. Agora tem como você se retirar? Ó, eu paguei quanto no potinho? Deixa eu só ver aqui. Pera aí. Eu comprei esse que foi quarenta. Mentira! Ele pegou o dinheiro certinho. E a gente tinha o pote mais barato que era vinte e cinco. Mas como a gente comprou de quarenta, a gente pegou de volta do quarenta. Bem feito. Como se a gente não tivesse gasto nada. Isso aí. É pra você nunca mais vir roubar um Borges. Agora vaza, vaza, vaza da minha casa. Agora vaza, vaza, vaza da minha casa. Na verdade não é vaza. É sai, sai, sai da minha frente. Eu dei uma inclementada. Nunca mais vai aparecer aqui. Eu percebi. Ela parou aqui na frente da porta. Ficou, 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 ficou. Olha aqui, ela vai roubar. Ela vai roubar. Eu tenho certeza que ela vai roubar. Mulher, saia. Ela parou aqui por quê, ó? Vaza. Ah, ela quer vir falar com a Adalbertinho. Não caiu na tua, não. Vai embora. A Adalbertinho não gostou dela. Maravilha. Eu queria tanto controlar o Adalbertinho e colocar assim, ó. Morder. Morder canela. Olha, Zad. Ele não conseguiu expulsar ela. Será que você consegue? Ela não é nem amiga dela, gente. Fazendo aqui uma apresentação rude. Gata, que horas que você vai embora? Você vem aqui, você me roubar. Você quer continuar desfilando aqui dentro? Vai embora. Vá embora. Vamos ver aí se a palavra da Jade é mais forte. Ai, meu Deus. O que está acontecendo nessa música, senhor? Estão se desprezando aqui. Jade. Jade. Manda ela embora. Olha, ela está forte e não gosta. Ô, mulher. Ô, mulher. Olha lá. Olha lá, brigando aqui, gente. Ah, mereça. Ela vem na minha casa. A minha hobby quer brigar ainda com a gente. Ô, mulher. Ô, mulher. Vai em Jade logo. Eu quero ver se a Jade tem a voz mais potente pra mandá-la embora. Que o Josué mandou embora e ela não foi, né? Vai, Jade. Para de ser mole. Tem como você vazar. Tem como você vazar. Vaza logo. Vai, Jade. Eu acho que eles são bonzinhos demais pra expulsar a pessoa. Não é possível. Vai embora. Ah, vai. Precisa agora. Agradeço pra eu passar o tempo. Ah, me respeita. Faça bom uso desse potinho, tá? Mulher safada. Meu, ela ficou duas horas aqui na porta. Ninguém fica duas horas aqui na porta. A Josué, ele tava tomando banho e ela ficou aqui na porta esperando. Ou seja, já tava tudo planejado na cabeça dela. Enfim, vamos limpar isso aqui. Arrancar as ervas daninhas. Olha, tem como evoluir isso aqui. A gente evolui. Vamos fazer o quê? Coletar amostra, né? Vender tudo. Não, criar regar. Pegar corte. Ah, pra gente fazer aquele negócio lá que eu esqueci. Vou pegar o corte aqui e a gente pode misturar. Isso aqui é morango. Será que a gente consegue pegar corte de alguma outra coisa? De uma banana? Vamos. Uma banana com morango dá alguma coisa? Não sei. A gente vai tentar. Nem sei se tem como, mas a gente vai tentar. Tão batendo na porta de novo. Tão batendo na porta de novo. Quem é você? Maria Verde Vale, a vizinha. Tá, vem cá. Vem atender ela. Sei não. Tô com medo desse povo aqui, viu? Tinha talentos que a vir passar um tempo. Tudo bem, gente. Eu tô achando que a Tina tá muito na do Josué, gente. Mas ela é casada e a gente tá com foco na Toxic. Não, ó. Apenas amigos, tá? Apenas amigos, apenas friends. Nada mais do que isso. O povo tá querendo visitar. Ai, gente. Tô achando estranho. Tô sentindo a conspiração depois disso. Não, ó. Pode entrar. Onde você vai? Ai, que já vai descer pro meu porão, né? Vem cá. Deixa eu conversar com você sobre... Sobre... Ai... Fabricação? Vem cá. Deixa eu conhecer também a Maria Val Verde aqui. A Verde Vale, quer dizer... Vai que ela sabe alguma coisa aí também. Colocar pra já dar uma cuidada aqui de cada um, né? Cuida de todo. Eu coloquei pra cuidar? Coloquei, né? Porque às vezes eu clico no Sem Querer, é melhor eu confirmar. E aqui, ó. Peguei um negócio aqui agora. O que eu faço com isso? O que eu preciso é enxertar, sei lá. Jogar fora do seu nosso favorito. Não, como que eu faço agora com isso? Ai, gente, eu não sei. Eu sou muito ruim na jardinagem. E a outra tá aqui, e aí? Vamos conversar sobre aquele papinho lá que eu queria falar com você aqui, ó. Bora. Passa aí uma diquinha pra nós. Faz esse favor. Aproveita que ele tá aqui também. Já vamos fabricar alguma coisa. O que tem de bom pra fabricar? Pra gente colocar no nosso quarto, novinho, folha. A gente pode colocar o guarda-roupa, né? O guarda-roupa azulzinho. Vai combinar com tudo. Josué não teve qualquer inspiração. Tá, ela não passou nada pra gente. Uma diquinha nem nada, mas tudo bem. E, ah, vou colocar Josué pra consertar isso aqui. Pra ele ganhar pontinho de mecânica, viu? Ó, ele conseguiu nível 7 de fabricação. Conseguiu nível 7 de fabricação. Ai, meu Deus. Só falta criar 5 velas. Só falta mais uma vela pra criar e a gente completar o mestre da criação. Gente, não. Vamos fazer isso. Vamos já fazer isso. Ele cria aqui e a gente fabrica a vela. Olha a vela esculpida. Que bonito. Vamos fazer uma vela esculpida. Preta. Pode ser? Não. Vamos ser essa aqui normalzinha mesmo. Que vai combinar lá com a mesa dele. Porque já tem algumas velinhas. Gente, a gente ainda precisa reunir eleitores pro projeto comunitário. Meu Deus do céu. Vamos tentar hoje. Será que hoje ela tá com mais sorte? Vamos tentar, então, aqui reunir. Deixa eu ver. Pra jardim... Não, vou colocar... Comunidade suqueira. Vamos colocar a comunidade suqueira. Vamos ver se ela consegue reunir aí o pessoal. Aqui não tem ninguém. Só tem duas pessoas. Mas vai que esses dois apoiam ela aí. E a gente consegue esses pontinhos aqui que a gente precisa. A gente pode aproveitar e tentar também já subir nosso carisma aqui conversando com ele. Né? Enfim, conhece aqui. Ó, tá reunindo um povinho já aqui. Vai que... Vai que rola. Vai que vira. Olha aí, Josué tá na luxura. A gente vai precisar convidar a Toxic aqui, gente. Tipo, a gente dá uns beijos. A Josué tá precisando. A Josué tá implorando por uns beijinhos, gente. E vai ser a Toxic. Olha, e mais uma vez, fracasso no comício. Gente, eu não sei. Eu não sei, sinceramente. Como a gente consegue isso aí. Convencer o povo. Hum... Talvez a gente precise do carisma 4. Pode ser o nosso carisma que tá baixo, né? Então tá. Então vamos aqui, ó. Subir esse carisma agora. Agora. Vamos conversar com o povo. Alegre o dia. Vamos tentar fazer tudo que tem aqui. Walk-linhos de carisma. Aí a gente vai tentar fazer com o povo. Ó, elogio o traje. Josué terminou o guarda-roupa. Que bom. Maravilha. Vamos lá. Pera aí que eu tô no foco aqui. Subir carisma. A ideia é subir o carisma. Vamos tentar. Ó, enquanto ele faz aqui, eu acho que ele consegue ligar pra ela, né? Vou colocar pra convidar pro lote atual. Nossa, e essa doida aqui ficou aqui em casa sem a gente nem ver. Depois que o outro veio aqui... Depois que a outra veio aqui roubar, né? Tô de olho. Você ficou de olho, né? Ficou de olho, né, Adalbertinho? Por um instante eu achei que o PAV tava cagado. E tava aquele bug lá. Mas realmente parece que aquele mod ele conserta mesmo. E... E não é o PAV. Que é questão do PAV bugado. É realmente que a mulher era a cleptomaníaca. Ó, nosso carisma tá subindo. Maravilha. Vamos lá, continuar conversando e tal. Discutir interesse. E olha aqui, ele terminou a vela. Ah, agora ele vai esculpir. Putz, que legal. Olha, é bem interessante. Uma pena... O negócio da vela é muito legal. É bem dinâmico, assim, diferente e tal. Porém, gente... Não dá pra fazer quase nada. Não dá pra fazer quase nada. Não dá pra ganhar quase nada com vela, né? Porque se você vai fazer uma vela colorida, a tinta é um 70-80. Enquanto você vende a vela, você vende a vela por quê? 10, 20? Não faz sentido. Tá, vou continuar aqui. Conversar sobre culinária. Enfim. Ele tá subindo. Nossa, que difícil subir o... O carisma, geralmente eu acho tão fácil. Mas aqui, só porque a gente quer subir, ele fica super difícil, né? Sempre assim. E olha que demora pra fazer essa vela também, viu? Que demora. Deixa eu colocar o guarda-roupa novo aqui. É. Não sei onde que eu vou deixar. Acho que vou deixar aqui mesmo. Ou eu posso deixar ele aqui, o guarda-roupa aqui, de frente pra cama. E a mesa, assim, de lado, na diagonal. Não. A mesa aqui no cantinho, é. Não sei se eu gostei. Vou fazer, tipo, o escritório aqui, assim, ó. O guarda-roupa, assim. E a mesa aqui atrás, assim, grudadinho. Tipo, o escritório vai dar uma divisão no quarto. Não gostei. E os dois, um do lado do outro, também não rola. Tem que ser desse jeitinho que já tava. Ah, sim. O guarda-roupa de ladinho. E a mesa aqui. É. Acho que ficou menos ruim. É a forminha menos feia. Vou colocar uma velinha dele aqui. Vou colocar uma fruta grana aqui também, pra mostrar aquele R. Nossa, falta só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Calma, calma, Jade. Alegra o dia aí, que eu tenho certeza que se alegrar o dia, vai subir. Seu carisma. Vai, 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 vai. Ela tá tensa. Faz isso. Não cancela sozinho, não. Só um só. Não foi. A gente vai ter que continuar aqui. Alegra o dia. Vai, 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 vai. Josué terminou de criar velho. Ah, conseguimos! Tá. Conseguimos. Conseguimos aqui chegar? Conseguimos também. Será que a gente consegue agora? Vamos reunir eleitores. Oh, ela tá mó amigona de todo mundo. Agora tem que rolar, né? Ó, quem chegou aqui. De novo, mulher? De novo? Não. A gente acabou de chamar a Tóxica pra vir pra cá. Finge que você não viu. Ó, passou reto aqui. Ó, não vi. Não vi. A porta é de vidro. Mas a gente finge que não viu. Aí, Josué. Tá muito na sua bota ela, hein? Hum, passando meio estranho. A gente precisa consertar isso aqui também. Ai, a Tessa não vai vir. A Tessa tá dormindo. Saco. Josué, não vai ser hoje que você vai beijar na boca. Ou vai, né? Se depender aqui da Tina, vai. Mas não quero. Não quero trair a mulher da Tina, não. Meu senhor da necessidade baixa. Olha a necessidade do Josué. E a Jade? Veio ou não veio aqui? Ih, fez e não deu certo ou deu? Não sei. Conversa agradável? Né. Pelo visto, não conseguimos. Olá, tudo bem? Tá esperando o meu irmão, né? Ah, tá. Tchau. Olha, ela percebeu. Nossa, ela entrou aqui e nem falou nada. Deixa eu vazar. Mas Josué, vamos arrumar a sua idade. Deixa eu colocar aqui a velinha que ele fabricou. Ai, pera. Conseguimos aqui? Ah, tem mais. Tem mais. Atingi nível 10 da habilidade de fabricação. Faça 20 velas. Ai, gente. Qual a necessidade de 20 velas? Nossa, desnecessário total. 20 velas. Puts, e conclua 5 trabalhos como criador autônomo. Ferrou. Não vamos concluir. E aí, galera? O que vocês acham? A gente conclui isso daí? A gente entra na carreira? Mesmo ele não gostando, a gente entra na carreira e faz aí os 5 trabalhos como criador? É com vocês. Já a Jade, pra concluir, ela precisa atingir nível 6 na habilidade de lógica. Mas tá morrendo aqui de sono. Ele tá precisando muito de diversão, gente. Vim assistir uma TV, ó. Assiste a surfa por canais. Assiste aí o que você quiser. E ganhamos 24 simônions? Do que a gente ganhou 24 simônions? Meu Deus. Nosso negócio aqui tá vendendo? Da conta? Não, tá armazenado aqui nossas coisas. Não sei porquê. Olha, a gente pode vender. Que beleza, né? Enfim. Sinal que a gente tá gerando bastante, ó. Água a gente tá gerando bastante. Energia nem tanto, porque a gente consome muito mais a energia, né? Ah, qualquer coisa a gente pode colocar um outro painelzinho aí. Enfim. Ele mata dois em um aqui, ó. A diversão e a fome. Tá com medo da televisão? Como assim? Como assim? Me imagino no sofá pra ele ficar de boa, Jade. Olha aqui, meu Deus. Olha aqui. Gente, eu não aguento com isso. Não aguento. Olha. Eu tô de cara até agora que vieram roubar o Adalbertinho. Vieram roubar o potinho dele, gente. Que judiação. Eu tô de cara até agora com aquela mulher. Enfim, vou colocar ela pra dormir. Vem dormir. Vou colocar a Josué também para nanar, né? Não tá subindo tanta diversão, mas já vão dormir também. E é isso, galera. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero muito que vocês estejam gostando. Se não deu like, dá agora. Comenta aí bastante. Segue lá no Instagram. Arroba Playlook. É isso. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho